Continuando o show de ofertas, vilarealveículos.com.br. Não falamos de zero quilômetro ainda, meu cameraman? Zero quilômetro, todas as marcas pronta entrega. Viu? Isso é um Virtus, é o novo lançamento da Volkswagen. Aqui você é assim, vai encontrar sempre com a melhor proposta, sempre com o melhor negócio. Vila Real Veículos, meu amigo, há quase 30 anos no mercado. Está procurando o seu zero quilômetro, todas as marcas pronta entrega. Meu cameraman, já joga na tela, vai. É 6 mil quilômetros, é amarelo 2015 ou 16, é 15. ABC, ABCDEF é 15. Olha o produto, 6 mil quilômetros. Não vou passar preço, cameraman, vamos de oferta, vai. Vamos no novo Fusca 2013 TSI 200 cavalos. Entrada parcelinhas de 999. Já vai na Tiguan, é o mesmo motor, se eu não estou equivocado. É uma Tiguan, 2011, completinha, mas teto. Entrada parcelinhas, 1299. E 30, é um 2012 automático. Entrada parcelinhas, 999. Vamos mostrar aqui, ó. É uma Space Fox 2013. Entrada parcelinhas, parcelinhas, 899. Cameraman, vamos mostrar. Onyx LT 1.4, esse aqui, completinho. Completinho, baixa quilometragem. Entrada parcelinhas de 799. Vem comigo, cameraman. Vamos mostrar aqui, ó. É um 2012 Dual Logic, é um Paleo Essence, completinho. 2012, entrada parcelinhas de 699. Já vamos mostrar fit? É um 2014 EX, mostramos 12 lá embaixo, esse é 14 e temos 15 e 0 quilômetro. Entrada parcelinhas, aqui, 1299, 2014. É um ponto esporte em conteto 2012. Entrada parcelinhas de 899. WhatsApp, 974-14-7036. Vou repetir para você, 974-14-7036. Ligue agora, já faça o seu cadastro. Voltamos já já com mais ofertas. Não sai daí, toma uma aguinha.